Hoje vamos falar de question words. O que é question, gente? Question é pergunta. Vamos começar comentando isso. Quando você tem uma pergunta, por exemplo, você vai perguntar para o seu professor. Você não vai falar I have a doubt. Doubt é dúvida, né? Eu tenho uma dúvida. Você fala I have a question. Eu tenho uma questão. Então, question words são as palavras que a gente usa no inglês para fazer perguntas. Geralmente elas começam com W, H, e com exceção do how. How que é como. Mas lembrando, gente, que dependendo do contexto, essas palavras vão mudar um pouco o sentido. E essas palavrinhas são. Vou falar bem devagar. What, what, que é o que, o que. When, when, when lá em cima, when, que é quando. Where, where, que é onde. Why, que é o nosso why, né? Why, que é porque. O porque, gente, só tem um porque em inglês, tá? Não tem aquela porquezada, não. Which, which, que parece um pouco com bruxa, né? Which, que são, que é quais ou qual, né? No inglês também a gente não tem plural para isso. O who, who, que é quem. E o how, como. How. E tem os extras aqui que são a fala, que é a fala mais formal, que é o whom e o whose, que eu não vou abordar muito profundamente nessa aula. Então, vamos lá. Como que a gente usa o que, gente? O que é igual o que no português, né? What are you doing? Tipo, o que que você tá fazendo? What are you doing? Repete você. What should I do? O que que eu devo fazer? What should I do? What should I do? O que eu devo fazer? né? Tô lá numa situação, né? O que que eu faço, gente? What is she asking? What is she asking? Mas quando a gente escuta rápido, fica What is she asking? What is she asking? Parece que quando a fala fica rápida, a gente escuta o som diferente, né? Principalmente se a pronúncia for americana O que que ela tá perguntando, né? What is going on? O que que tá acontecendo? What's happening? Mesma coisa. O que que tá rolando, gente? What is going on? What is happening? Esse, quando a gente escuta mais com velocidade, também é a mesma coisa What is happening? What is going on? Então, vocês percebem que o som fica, né? Diferente quando a gente escuta na velocidade Agora a gente fala em português O que que está acontecendo? Se eu aumentar a velocidade Gente, o que que tá acontecendo? O que 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 tá, né? Então, vocês percebam que é a mesma coisa Em qualquer língua que você escuta a língua falada Pausadamente E depois você escuta a língua num diálogo Fica diferente Então, vamos lá When When é quando, né? When do you arrive? When do you arrive? Quando que você chega? When did you go? When did you go? Quando você saiu? Quando você foi, né? Por exemplo Vou dar uma situação aqui Eu tava aqui em casa Eu tô recebendo visita E a minha filha saiu Não tenho filho não, tá, gente? Aí eu falo When did you go? Tipo, eu não te vi saindo Quando que você saiu? When is she coming? When is she coming? Essa é, por exemplo Quando que ela vem? Quando que ela tá chegando? Eu posso perguntar Ah, tô esperando um parente chegar de viagem É, quando que ela vem? Ou eu posso Pode ser também no jantar Nossa, quando que ela tá chegando? Que hora que ela chega, né? Quando eu falo when É de tempo, né? Quando? Quando que isso vai acontecer? Where? Onde? Exemplos Where is your mother? Where is your mother? Onde que tá sua mãe? Você vê uma criança lá no shopping, né? Cadê sua mãe, menino? Mesma coisa Where is your mother? Então, a gente tem que trazer os exemplos, gente? Pra vida da gente Não adianta você ler um livro E não emocionar alguma coisa real, né? Então, toda vez que você aprender um exemplo Você tente falar ele com outras situações, né? Por exemplo, tá aqui falando Where is your mother? Você pode falar assim Where is your car? Where is your family? Você cria coisa da sua cabeça mesmo E não fica com medo de ter errado, não Porque a criação é assim mesmo Where was Arthur yesterday? Where was Arthur yesterday? Onde que o Arthur tava ontem? Where was he yesterday? Onde que ele tava ontem? Esse was também é o passado do verbo to be Onde que ele estava? Onde que ele era ontem, né? O sentido é o mesmo Where are my keys? Where are my keys? Onde estão minhas chaves? Cadê minhas chaves, gente? Vocês percebem que até no português A gente fala Onde está? Cadê? No inglês também isso vai acontecer, né? Nesse caso Where are my keys? Você pode ouvir ele mais rápido Where are my keys? Where are my keys? Where is she? Where is she? Mais rápido Where is she? Onde está ela? Cadê ela, gente? Why? Por quê? Why é meio som de mineiro mesmo Why? Why are you asking? Why are you asking? Por que que você tá perguntando? Why is the floor wet? Por que que o chão tá molhado? Why is the floor wet? Why is the floor wet? Why is the floor wet? Percebam que sempre a gente tem um contexto, né? Se você tá com dificuldade de ouvir Provavelmente numa cena Se você estiver assistindo filme Se você estiver numa situação Né? Alguém vai olhar pro chão molhado e vai falar Why is the floor wet? Tipo Você vai começar a entender coisas pelo contexto, né? Eu tô ensinando aqui frases soltas Porque eu tô dando uma aula de vários question words Mas você sempre tente achar exemplos na internet, gente Digita lá Aí, por exemplo Why is the floor wet? Você vai ver alguém falando aquilo, provavelmente, né? Clica lá no Google Clica em vídeos Você vai ver imagens daquilo Você vai ver vários elementos Que te ajudam a fixar essa informação A gente tá We are all quarantined A gente tá todo mundo quarentenado, né? Todo mundo de quarentena So Why there is no one outside? Why there is no one outside? Por que que não tem ninguém na rua? Ou por que que não tem ninguém lá fora? Né? Which Esse which, pra mim, no início era muito confuso Porque eu não sabia que a gente podia falar which como qual Sem ter que ter outros exemplos E eu estava certa Which é quando você tem outras opções Então, se você vai perguntar, por exemplo Which of those women is your wife? Né? Você tá lá Um homem, um marido Aí tá lá um monte de mulher Que tá perguntando ali Qual dessas mulheres é a sua esposa, né? Which of these kids are yours? Qual dessas crianças é a sua? Tô parecendo tráfico de criança, né, gente? Tipo dos filhos, né? Which brand do you prefer? Toyota ou Volvo? Qual marca que você prefere, né? Which brand do you prefer? Você tá lá escolher o carro É essa situação mais apropriada, né? Agora, você tá lá numa loja, por exemplo, de bala Candy store E as balas tão lá no alto Aí a moça vai e pergunta Which one do you want? Which one do you want? Tipo, qual daquelas você quer? Então, which é quando a gente quer falar qual ou quais, né? Se fosse mais de uma bala, também era a mesma pergunta Which one do you want? Ou ela podia falar Which ones do you want? Quais balas você quer? Agora, who Who é quem, gente? É uma palavra Aqui tá falando a diferença de who e de whom Só que, no meu entendimento Nos meus cinco anos de fluência Eu nunca ouço as pessoas falarem whom, gente Parece que a linguagem é antiga, né? Então, eu vou abordar aqui o who E o whom eu vou deixar pra depois Who is that crazy person? Who is that crazy girl? Who is that crazy girl? Quem que é aquela garota louca, né? A gente tá num lugar, tá vendo alguém fazendo uma coisa sem noção So, who is that crazy girl? Agora, a gente tá falando assim, né? Vamos falar assim, ah, tá da quarentena Todo mundo com esse debate horroroso aí Who needs money? Quem precisa de dinheiro? Who needs money? Ninguém, né? Fiz fala sério Ninguém quer dizer Who are you? Você chega num lugar estranho Você entrou num lugar que não era pra você entrar Alguém fala Who are you? Tipo, quem é você? Who are you? Who is knocking the door? Chegou alguém Você tá com a outra pessoa em casa E sua mãe lá de dentro pergunta Who is knocking the door? Quem estava batendo na porta? How How É como Né, gente? How do I delete my contacts On my phone? Como eu deleto os meus contatos no telefone, né? Então, eu tô ali perguntando Tô querendo fazer, né? Uma dúvida de TI e tal How does she look after three kids alone? Oh my God Uma mãe de três filhos Mãe solteira Aí eu tô perguntando Nossa, como que ela cuida dessas três crianças sozinha? So how How does she look after three kids alone? Esse look after é outro É um phrasal verb, né? A gente usa como que ela cuida de três crianças sozinha How is your family? Esse how a gente usa muito pra greetings as well, né? Tipo, how is it going? Como que estão as coisas? How is your family? Como que vai a sua família? E essa Uma forma menos usada Informalmente É o whom, né? Que quando a gente usa, por exemplo, qual Cujo Quando a gente já tem outra menção Só que essa forma É como se a gente fosse assim É A gente não usa muito cujo Em português, né? Então é a mesma coisa da fala informal E no inglês, gente Se você tá aprendendo inglês Você não vai querer usar uma linguagem super culta, né? Depende pra que que você vai querer Então pensa bem Se você é uma pessoa que quer falar inglês E você não é um advogado Você não vai fazer uma prova de certificação Não fique tão preocupado com a fala tão formal, né? A não ser que você precise dela Então, por exemplo Whom Whom do you invite? Quem que você convidou, né? Was that guy whom she married? Foi aquele cara com quem ela se casou, né? Whom do you recommend? Quem você recomenda? Então, essa é uma fala formal Whose Whose É, por exemplo Whose Whose car is this? De quem que é esse carro? Whose car is this? Whose Whose Shirt Is that? Whose Shirt Is that? De quem que é essa blusa? Então, é isso, gente Essas são os question words Eu dou Eu acho que eu dou poucos exemplos Mas, gente Vão além Dessas Aulas Isso aqui é uma aula rápida, né? Se vocês tiverem alguma dúvida Pode me mandar Escreve aqui embaixo E Usem os verbos Em outros contextos, né? Por exemplo A gente está aprendendo uma coisa Não se limite Ao conteúdo de um livro Ou ao conteúdo de uma classe, né? Estimule o seu cérebro De outras formas Assista um vídeo Veja imagens Né? Busque No Google Vídeos Que falem Aqueles assuntos Que você está querendo aprender Outros sotaques também Estimule os seus ouvidos De outras formas Escreva as palavras De uma forma Que você entenda A gente chama isso De apoio visual Né? Por exemplo Se você não sabe pronunciar A palavra Witch Escreve lá Em português Como você escreveria isso Em português? Witch Outra coisa Fale Fale alto Sempre fale alto Não deixe de gravar A sua voz Para você perceber Como que você está pronunciando Né? E depois Você compara Né? Você pode comparar O... A fala alta Do Google Com a sua voz Mas é claro Que essas vozes Robotizadas Gente Não vão te dar Uma base Tão boa Para entender Né? Uma pessoa Real Então Você tem um professor Peça ao seu professor Para falar Né? Para te dar mais exemplos Para te avaliar Ouvir a sua pronúncia Converse E é isso Se você gostou desse vídeo Clica no gostei aqui Deixa um like aqui No meu canal Se inscreva no meu canal